Vamos relembrar o mestre Dominguinhos, na voz dessa fantástica Ana Luísa, depois que tem a chuva. A piauiense Ana Luísa participou do programa Agora é com Datena e foi a grande campeã do quadro Caixa de Talentos. Com uma disputa acirrada, Ana Luísa interpretou a música de Dominguinhos, Eu Só Quero Um Xodó, e garantiu o prêmio de 10 mil reais. Quero falar pra vocês que eu tô muito feliz de ter conquistado essa vitória. É muito emocionante participar de um programa de calor, isso é a minha primeira vez. E eu fiquei muito, muito nervosa, apesar de tantos anos de carreira, porque é uma coisa muito difícil a ser julgado. Mas eu tô muito feliz, muito feliz com todas as mensagens que eu recebi de vocês, toda a galera que torceu, que rezou por mim. Mas Ana Luísa não começou na música por acaso. O pai é artista nato. Péinha do Cavaco é cantor, compositor e instrumentista profissional da música há mais de 30 anos. Ele comenta orgulhoso sobre a participação da filha no programa do Datena. A Ana Luísa me surpreendeu, é pequenininha, eu tenho 5, 7 anos, que na festa da escola dela, ela cantou Rosa, do Peixiguinha, né? E é muito difícil essa música, ela tem umas modulações tuas, é divina e graciosa, estátua, majestuosa. Essa música é muito difícil, você diz, vixi, é pra Ana Luísa, não tem jeito não, vai pra carreira musical. Péinha tem como estilo preferencial o samba, mas relata que a filha sempre foi livre para escolher o estilo musical que iria interpretar. Se eu fosse pedir, eu ia pedir pra ela cantar um samba, né? Um cartolo, coisa, mas ali ela escolheu a música que contagiou o público presente em todo o Brasil, né? E principalmente no clássico do Dominguinho, que foi show de bola, né? Com o prêmio, Ana Luísa vai seguir firme na carreira musical e pretende lançar em breve novas músicas. E o pai deixa um recado para a filha. Que ela continue nessa luta, que Deus abençoe ela, que ela vai chegar ao sucesso nacional como ela merece. E o samba agradece. Dá-lhe o que pescar e resta agora navegar. Dá-lhe o que beber.